É maior, mais? Pronto. Ó. Aqui, bebê. Tá difícil, bebê? Beethoven. Difícil? Parece o cachorro do Jetson, né, gente? É o Roy! Tira esse cachorro daqui, é o Roy! Filha, o cachorro do Jetson é parecido com esse aí. Você já viu? É o Roy! Tira esse cachorro daqui, é o Roy! É o Roy! É o Roy!